Vamos lá, após a crucificação de Jesus, é relatado na Bíblia que os mortos voltaram à vida. Não, não foram os mortos. Como você acredita que foi isso? Até para fazer a pergunta o cara não faz a pergunta direito. Então vai, manda. E o texto de Mateus diz que muitos santos, não eram os mortos, eram algumas pessoas que são designadas pelo termo santos. Muitos santos que dormiam no pó da terra, ressuscitaram e apareceram, depois da ressurreição, apareceram a muitos em Jerusalém, na cidade santa. Então não se diz que houve uma ressurreição dos mortos. Se diz é que houve uma ressurreição de alguns mortos e não se diz que mortos eram esses. É certo que eram homens santos, pessoas santas do passado, que tinham morrido na esperança da ressurreição. É só o que Mateus diz e não explica nada além disso. E qualquer coisa para além disso não passa de especulação. Tá. Só isto. Quem inventar qualquer coisa, quem trouxer qualquer coisa, é invenção. E eu não tenho permissão do bom senso, da honestidade, do evangelho, para construir ficção. Ficção góspia. Ficção supostamente teológica. Em cima daquilo que é uma afirmação, que não prossegue com nenhum tipo de explicação ou de implicação. É apenas uma narrativa que tem como objetivo dizer como Jesus é a primícia dos mortos. E como com ele houve esse sinal histórico que muitas pessoas contemplaram e viram. Quando ele saiu dos mortos, quando ele foi levado às alturas, como diz Paulo em Efésios no capítulo 4, Ele levou o cativo, o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ou seja, ele levou consigo uma manifestação do que será então naquele dia, quando todos os que dormirem no pó da terra se levantarão. Quando todos os seres humanos serão ressuscitados. Alguns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. Agora, todo dia tem gente entrando na glória eterna. O evangelho não quer nos dar uma cronologiazinha idiótica para ser seguida. Tudo isso que vocês chamam de doutrina escatológica, é a construção de pessoas que fizeram as suas sistematizações com textos bíblicos, construíram uma arquitetura e venderam para vocês como se fosse uma revelação. Mas não tem nada a ver com a sobriedade do evangelho nem do novo testamento. No evangelho eu não posso passar de onde o evangelho me deixa. Qualquer tentativa de além, Paulo diz, se alguém trouxe algo que vá além do que está simplesmente posto, ou quiser fazer supressão e reduzir o que está colocado, para ficar aquém do que está estabelecido, seja anáter. É maldição para a vida fazer isso. Você entendeu? Vem me vê TV. O canal é você. Vem me vê TV. Vem me vê TV.